Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu vim aqui gravar esse vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês o que eu ganhei da minha cunhada, ó, que ela foi pra um sítio nesse final de semana. Ah, mas antes eu quero falar sim que eu vou postar os vídeos lá do Orquidário Oriental, como eu falei no vídeo de ontem, graças a Deus eles autorizaram a postar os vídeos, só que os vídeos já estavam todos editados só pra salvar, aí infelizmente meu programa deu problema de novo, ai, e olha que esse programa é pago, hein? Aí tô tendo que editar todos os vídeos novamente, deu três vídeos, aí tô editando tudo de novo agora no computador, então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? Se eu terminar hoje eu já posto hoje, se não não mais tardar amanhã, tá bom? Ó, então como eu tava falando, a minha cunhada foi pra um sítio esse final de semana, aí ela me trouxe essa touceirinha aqui, ó, de chuva de ouro, olha que linda, gente! Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó, olha o tanto de raiz, maravilhosa, né? Aí eu coloquei aqui nesse balde com um pouquinho d'água pra reidratar, né, que tava um pouquinho seco, mas eu quero lembrar aqui que eu sou totalmente contra tirar qualquer planta de qualquer árvore, eu sou daquelas pessoas que eu vou e prefiro admirar a planta na natureza, na árvore, uma orquídea assim, mas como eu ganhei, com certeza eu vou cuidar com todo o carinho do mundo, tá? Só pra deixar aqui bem claro que eu não tiro nada de nenhuma árvore, nada da natureza assim, tá bom? Mas é muito linda realmente, ó, essa chuva de ouro já tá aqui no tronquinho plantada, né? Olha só quantas raízes, essas hastes aqui, ó, que ela já deu flor, né, e tal, tem brotinhos novos aqui, ó, muito linda, adorei, adorei mesmo o presente. Aí ela me trouxe também essas tilândice, eu não sei se é tilândice ou tilândice, a pronúncia, né? Eu acho que é tilândice, né? Essas daqui, ó, que são conhecidas também como o cravo do mato, olha que linda. Aí eu vou replantar, tô querendo replantar no tronquinho, já coloquei uma ali no tronquinho, depois eu mostro pra vocês, tá? Trouxe essa plantinha aqui também, ó, que eu chamei de veludinho porque eu não sei o nome, mas porque parece um veludinho realmente, né? E a que eu mais gostei que ela trouxe, gostei até mais, até, gostei mais até do que a orquídea, olha que linda. Essa aqui que já veio com flor, ó, como eu falei pra vocês, é conhecida como cravo do mato, né? E olha que linda. Aí eu vou fazer o replante, aqui tem duas, ó, tem uma aqui que tá grudadinha, aí eu tô querendo fazer o replante e colocar num tronquinho, tá? Aí eu vim aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, aí eu vou fazer o replante, se não der pra gravar o vídeo, aí depois eu já mostro pra vocês replantada, tá, gente? Mas eu gostei muito, ó, quero mandar um beijo pra dona Diná, que é a dona do sítio que a minha cunhada foi passar o final de semana, e se a senhora me convidar, eu vou aí gravar as orquídeas da senhora, gravar o sítio, tá bom? Muito obrigada pelo presente, um beijão pra senhora. Dona Diná, me convidando, eu tô aí, mas vou só pra gravar as orquídeas na árvore, tá bom? Olha que linda, gente. Um beijinho e até o próximo vídeo.